Olá pessoal, mais uma vez, este vídeo é para a Rita, uma faminha, era uma jovem, chamada Rita, que andava muito triste, muito desiludida com a vida. Certo dia surgiu um sonho, vou-me candidatar a ser mestre da protetora de animais. E assim, a Rita, assim o fiz, concretizou esse sonho. Estava sempre, sempre, sempre a ligá-lo. Sempre, sempre a ligá-lo. Diz a Rita, vou-te-me sempre a ligá-lo, o que é que eles querem? Diz uma delas, como você se candidatou para a protetora de animais. Tenho aqui a minha cadela. Eu queria que você olhasse por ela, porque eu vou viajar e não tenho quem olhe pela cadela. A senhora lavou a cadela à senhora, à jovem, à Rita. Mas é para olhar pela cadelinha. Sim, sim, minha senhora, eu olho pela sua cadela. A senhora lá vai de férias e deixa a cadela dela, a cadela dela, a guardar. A cadela ficou doente. A Rita ficou muito preocupada. Oh, meu Deus. Como é que agora vou fazer isto? Tenho um animal doente e não sei como é que eu quero fazer. Ainda tirei há pouco tempo o diploma e não sei como é que eu quero fazer. E daqui a uns dias chega a senhora. Oh, meu Deus. Tenho que pedir a alguém que me ajuda. A Rita lá vai muito rápido a veterinária. Oh, senhora veterinária. Olha, queria a sua ajuda. Diga, diga. Venho lá a uma cadelita a guardar. E ficou doente e ficou doente. A veterinária vai à casa da dona Rita. A Rita e vê que a cadela examina a cadela. Diz a veterinária. Você, a cadela não apanhou nenhum veneno, não foi abandonada, nem nada. Não, não, estive sempre aqui. Pois, minha senhora. A dona Rita. É que a cadela foi mesmo embananada. Oh, meu Deus. Como é que eu ia fazer isto agora? A veterinária. Dê-la um medicamento. Diz a pequenária para a Rita. Oh, Rita. Se a cadela jurar, eu venho cá outra vez. A veterinária foi embora. E a Rita ficou ao pé da cadelita. A cadela não reagia, não fazia nenhum gesto. A Rita bem chamada por ela. Mas a cadela não reagia. A dona da cadelita já vinha a caminho. Liga a Rita. Olá, dona Rita. Olá, dona... Dona... Júlia. Então a minha cadela está boa? Sim, está boa. Sim, está, está, está boa. Come, comeu, brincou, correu, soltou, fiz tudo o que ela queria. A dona, dona Júlia, apareceu. E a dona... E a Rita... Estava em casa. Estava no quarto. Oh, Rita. Então, a minha cadela. Oh, dona Júlia. A sua cadela está aqui. Mas o que é que tem a minha cadela? Que está muito.